Como ativar a opção para mostrar a velocidade de conexão na barra de status no smartphone Redmi 14C. Você seleciona a opção de configurações e depois seleciona a opção notificações e barra de status. E aqui você ativa a opção mostrar velocidade de conexão. Se essa opção estiver desativada, você ativa esta opção. Agora ele vai mostrar a velocidade de conexão na barra de status deste modelo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.